Olá pessoal! Eu não esqueci a última vez que eu liguei a câmera para começar um vlog. É verdade, é um vlog. A Filipa vai para Londres no meio das ruas e vou estar com o Gangue dos Livros. Já está, já está. Já tinha saudades fazer isso. Gangue dos Livros é tipo uma série de vídeos que eu chamo aqui no canal quando eu vou com outras pessoas livrólicas que eu conheci aqui por estes lados do YouTube. Vamos para as ruas de Londres, vamos comprar livros, vamos desgraçar-nos e é sempre muito divertido e eu levo-vos connosco. Tenho que sair agora de casa, por isso daqui a nada vocês já vão ver com quem é que eu me vou encontrar hoje e vamos ver quantos livros é que uma pessoa compra. Até já! E estamos aqui com as primeiras vítimas do Gangue dos Livros. Quem é que era por ser primeiro? Vai a Joana. A Joana. Alô! A nossa membro frequente. Está sempre cá presente. Estás preparada para o dia de hoje? Estou muito preparada. Não sei o que vai acontecer. Bora! E uma pessoa nova neste Gangue dos Livros, que também vai aparecer conforme mais frequência, eu tenho a certeza absoluta, é a nossa querida Mafalda! Uiii! Ela quer esconder-se. Conta lá como é que estás cá hoje, como é que conheceste a Filipe e porquê. Conheci pelo Mangalipomania. Eu não mostrei ainda, mas eu hoje vi bem equipada. Pensei em ti, pensei. Uma odd ao início desta amizade. Se soubesse a mentrazia. Eu hoje, ainda também não, não disse aqui para o vlog, mas eu hoje vim tipo Pai Natal. Trouxe livros para toda a gente. Querem receber agora os vossos. Books! Oh my gosh, estás tão bom. Eu acho que tu estás um bocado à espera disto. Não estou, eu nem se catá-lo para que me desse alguma coisa que eu não vou catá-lo à espera. Toma, Joana. Uuuu! É teu. Thank you! Look! Eu queria bem ler este livro. Porque a Filipe disse que era brutal. Obrigada, 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 obrigada. Baitinhos. Eu sabia que ia oferecer a alguém. Ah, está aí o preço. What? Pegaste-te? Yeah! Yeah. Good price. Tu vais adorar. Eu vou adorar. Muito obrigada. Então, assim. Oh Deus. Isto são livros que estavam lá na Stafford da Waterstones. Não sei se tens interesse. Se não tiveres, podemos deixar aí na leira de caridade. Tá bom. Então temos... Um thriller. Ai, vai girar a capa. Adoro. Eu tenho outro moço. Se quiseres um também, está. É tão bonito. Tens de ler a sinopse, que é para ver se me dá-se. E o próximo, ainda é mais giro, é o livro das crianças. Oh, amarei! Este ganho... Choose a surprise no Burns & Noble. Tens mais destes. Tenho mais. Se quiseres um de casa, também tem. Please. E, finally, trouxe-te o notebook. Imagina. A sério? Que eu tinha isto para dar-lhe a vender, onde é a receita da gente. Querida! Que linda! É tudo. E este é o livro que eu estou a ler agora. Que vem aqui também. Obrigada! E se vai na casa apresentar, onde é que nós vamos? Nós vamos à Oxfam Books, de Chizik. Ohhhh! 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 Isto já está aqui há uma semana e meia. Eu quase que eu levei. Eu adoro este. Este é tão bom. Tu leste? Este livro, o meu, é dos meus livros favoritos de sempre. Como é que eu não estou a ver com isso? Oh, oh! Lá em Portugal estava muito na Vera. Só falava imenso disto quando saiu, porque eu trabalhava na Vera e não sei o quê. E comprei. E adorei. Mesmo. Uau! Ai, eu acho que não tenho que sair do mundo. Estão cá de partida. Hello! Ohhhh! Estou-se. Estou toda estragada. É tão bom! Eu sei. Tu leste? Uhum. Oh não! E este é bom. Até já tenho na lista para depois... Ah, para leste. Tu me comprares. Tu me comprares. Eu comprei na altura do hardback, que é lindão. Olha! Isto é leste? Lí? Porque tu recomendaste. Adorei. Bom. Tchau. 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 Para o pior passo. Tchau. 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 Amém. 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 Mandado por uma customer o vato ou não o vato. Iamos às compras para o almoço. Vamos comer a da Joana que ela ofereceu para fazer o almoço. O nosso chefe. E o nosso almoço. Dá-lhe uma autorização para mostrar a tua casa às pessoas. Até o instante. Então o almoço está concluído. Já estamos aqui na outra zona de Londres e com a terceira membro do Ganga dos Livros. Que teve uma viagem muito atribulada que certamente poderá acompanhar tudo no canal dela. É nada mais, nada menos. Vocês sabem. Oh my goodness. Olá, boa tarde. Como é que vocês estão? Está tudo bem. Estão bons? Ai, eu trouxe os teus livros. Mas mais do que tu estás à espera. Como assim? Como assim? Posso mostrar agora? Podes? O Pai Natal vê longe. Então os que estavas à espera são... Estes. Certo? Obrigada. Sim. E no outro dia estava numa charity shop e pensei em ti quando viste. Espero não tenhas. Cada irmã acusa a outra de ter matado o pai. Uau! E o próximo é... Tadá! Olá! Outro trailer. Oh Deus! Eu esti a comprar para cá. Estás a gozar? Sim. Não comprei, mas ia comprar. Está tudo bem? Está tudo bem? Tudo bem? Isto vai totalmente aparecer. Ou é permanecer de mim? Éiser de mim BLM Sescênteles? E digai em mediante死navão! Você Definitely iria poo por você em mim mesmo? Dio bem,won. Eu vou dar seu lugar para você ir para você ir para mim. Ciência mais 17 Tchau 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 O que é que vais falar? Já leste em português, foi? Mas não encontro em Portugal Está muito caro E assim releia em inglês daqui a uns anos Tchau Tchau Ok, vamos fazer um update, estamos aqui na Waterstones Piccadilly Já estamos arrasadinhas Estamos aqui E já tivemos nossos sitios, passamos na Oxfam Uma que eu vou boa vez e nem sequer mostrei nada Porque é a vida Estou aqui já com alguns livros na mão E pessoas com livros na mão Sanda Magneto que está a se esconder Queres mostrar ao pessoal o que é que tens na mão? A Ha Yoss Malice Fantástico Só a Joana é que não tem livros na mão? Não Está muito controlada Ah, estás aí Anda cá Anda cá Tens livros na mão Tens alguma coisa para ti? Tenho este Ah, exato É os romances Porque eu sou uma pessoa que tem sentimentos Às vezes É aqui ao canto, não é? Vou querer a secção LGBT Vamos à secção LGBT Tem muitas vezes alguma de hoje em qualquer novo que eu sou de ali no dia Vais levar? Vai levar! Dizem que este é tipo na vibe do The One do John Morris Dizem que o do John Morris é melhor Não é Ah ok, faz sentido com a cena que tem aí E tu gostaste do The One? Sim King Eu curto bem esta capa Tu chegaste a comprar esta outra vez? Uma falda Não Não Ainda não Vai sair de novo este ano que é The Women of Joy Swords and Sandals Goste Muito apropriado Isto já me chamou a atenção também Também, também quero ler Se calhar vou encontrar Sim, sim Com este O Costa é apenas 15 anos e ela tem pedido de casar o reino Tem vontade de levar? Preciso? Não, quero levar Sim Bem, se calhar vamos adicionar A nossa Saindo juntas Saindo juntas A nossa viagem ao Waterstones Piccadilly Termina aqui Adeus livres Até à próxima Que será brevemente Elas não têm nada Não é vegan não fome Estamos aqui para o clipe do final do dia Um dia muito longo Muito divertido E recheado de livros Sempre Como eu acho que não vos mostrei nem a metade das coisas que andei a comprar hoje Vamos fazer um pequeno haul no final deste vlog Começamos com dois livros que a Joana me ofereceu São livros que ela já leu e não sem necessidade de manter E, oh meu Deus, vocês por esta altura já viram as estantes dela Sim, aquelas estantes fantablásticas são as estantes da Joana São tão bonitas Eu acho que vai ficar simplesmente sentada a olhar para aqueles estantes Durante tempo indeterminado Mas pronto, ela ofereceu-me uma graphic novel Any Empire De Nate Powell Eu acho que isto é a história de um rapaz Que está numa situação de guerra Não sei se é ficção ou não ficção Ou se é ficção inspirada em fatos verídicos Mas foi uma graphic novel que ela gostou E ela disse que achava que eu havia de gostar Vocês podem ver aqui É completamente a preto e branco Outro livro que ela me ofereceu foi o Dolly Da Susan Hill Esta capa é absolutamente extraordinária Vocês não gostem de perceber, acho eu Mas a capa tem textura e é fantástica Também muito pequenino Talvez quem sabe ler em Outubro Agora sim vamos partir para as primeiras compras do dia Que eu fiz na Gaze the World Eu estou tão contente de termos passado por lá Para também poder mostrar-vos realmente um pouco A parte de dentro desta livraria Não é muito grande, mas tem uma seleção fantástica Eu adoro como tudo está organizado E as pequenas joias que podemos encontrar Alice, se estás a ver este vídeo E vais ficar super contente e invejosa Do livro que eu vou mostrar Como sempre eles oferecem-nos um bookmark Gaze the World E lá eu comprei dois livros Aquilo que a Alice vai ficar toda invejosa É o The Ghosts We Keep De Mason Diver Este livro é super recente Eu tenho outro livro de Mason Diver Deus tantos para ler Que era imenso Então eu quero tanto Eu preciso parar e ler todos os livros que eu quero ler Este eu sei que é um livro que me vai partir o coração Acho que vai ser uma história pesada Difícil de ler e super triste Tenho ouvido boas opiniões E já estava na lista E agora está aqui comigo E eu estou super feliz Olha só por baixo da jacket Como é fofinho The Ghosts We Keep Uma das coisas fantásticas destas livrarias independentes É que eles têm certo range Que não se encontra nas chain bookshops Porque como esta só vende LGBTQIA plus Eles importam livros americanos Esta edição americana por exemplo O outro livro que eu comprei na Gaze the World Foi uma comic novel Graphic novel Nem sei se isto tem vários issues Ou se só é the one Juliet takes a breath Adoro completamente as cores da capa E a cor destes desenhos Todos os mesmos tons Este rosa Este roxo Este amarelo ligeiro Foi um livro Mega recomendado Pelo canal Boaties and Books Eu penso que é este Porque a capa americana não tem nada a ver Vamos agora investigar se isto é realmente o livro que eu estava a pensar que era Esta é a capa americana Não foi esta que o canal Boaties and Books recomendou Baralhei-me Mas pronto Tenho cá E vou dar uma chance Passámos em várias outras livrarias E lojas de segunda mão Mas eu acabei por só comprar mais alguma coisa Na última livraria que tivemos No final do dia Que foi a Waterstones em Piccadilly Em Piccadilly comprei um livro que já tinha na cabeça que ia comprar Cinderella is dead De Callen Baron Eu comecei a ler as primeiras frases deste livro e fiquei Oh meu Deus, eu quero ler isto, bora Cinderella has been dead for two hundred years I've been in love with Aaron for the better part of three years And I am about two minutes away from a certain death Dá logo vontade de arrancar e continuar a ler Foi um livro também que a Mafalda comprou há 2 semanas atrás Quando estivemos juntas E foi um livro que ela leu logo e gostou E a personagem principal é lésbica E esta capa é fantástica Temos todos os pontos para uma grande recipe de um ótimo livro O outro livro que eu comprei não estava nada, 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 nada planeado Mas eu pensei, por que não? Estes são exatamente os grandes livros que eu costumo adorar Ou amar mesmo Portanto, para fãs de Madeline Miller Temos The Children of Jocasta De Natalie Haynes Mitologia grega nesta edição Que eu acho que a nova acabou de sair Muito mais gira do que a edição que existia anteriormente Eu gosto imenso de mitologia grega Mas não conheço de todo Todas as partes desta mitologia Só sei que todos os livros que eu leio de mitologia Principalmente Madeline Miller Foram sempre livros que me chegaram ao coração E que eu adoro completamente Por isso, investi e estou super necessitada para ler Está aqui o haul Uma obrigada a todos vocês por assistirem este vídeo Uma obrigada às meninas por me fazerem companhia E termos passado um tempo absolutamente fantástico Nos vemos no próximo vídeo aqui no Clipa Books Por isso, até lá Bye!